Terceira parte do Q&A e vamos começar com uma pergunta controversa. Os suspiros da Bé, ou da Bia, perguntam-me que livro é que tens curiosidade zero de ler, mas que quase toda a gente já leu. Ai, como é que chamo o livro? É a menina que roubava livros, e eu tenho um livro na estante ainda por cima. Eu não sei porquê comprei o livro, porque eu não tenho grande curiosidade. E já me disseram, vai-lhe depois de me ler, o livro é bom. Não sei porquê. Esse é um deles, houve outro que eu comprei, que eu vou tentar ler para o ano, que é o The Light Between the Oceans. Eu acho que em Portugal não vi muita gente a ler, mas lembro-me no booktube internacional de ver uma altura que era que toda a gente doida por aquele livro. São dois livros. E quase que poderia dizer o mesmo do The Nightingale, da Kristen Hanna, mas eu vou ler o livro. De lá por onde der. A Sofia do The Daily Oceans pergunta-me se tens preferência pela nacionalidade de autores. Em teoria não, mas eu dou por mim praticamente quase sempre a ler autores ingleses ou americanos. Não sei muito bem porquê. Mas normalmente é aquilo que leio mais. Ela pergunta-me também. Para quando um mega desafio só relacionado com Tolkien? Tenho que pensar nisso. Tenho que pensar nisso. O problema de fazer desafios à volta do Tolkien é que, das duas uma, ou as pessoas já leram O Senhor dos Anéis, ou O Hobbit, ou então nem toda a gente quer ler novamente O Senhor dos Anéis ou ler pela primeira vez O Senhor dos Anéis de uma maneira seguida, porque digamos que é uma viagem, não é? É um livro que é uma viagem, portanto não sei, tenho que pensar, pensar muito bem. Eu este ano ainda tinha pensado fazer alguma coisa agora em setembro, porque é a semana do Hobbit, a semana que tem o dia 22, porque o dia 22 é o dia do Hobbit. Vou ter alguns vídeos, não vou ter tantos vídeos como nos anos anteriores, mas vou ter alguns vídeos. Mas fazer leituras, às vezes, é um bocadinho mais difícil, portanto tenho que pensar sobre isso. Mas não está fora da mesa. Ela pergunta-me também se as minhas leituras influenciam bastante o meu trabalho artístico. Não. Em geral, não. Talvez porque... Como é que eu vou explicar isto? Não quero entrar em muitos detalhes, mas tenho que entrar em alguns. Porque eu quando leio uma história, eu não faço parte daquelas pessoas que conseguem visualizar aquilo que está a ler. Tenho até vários problemas em visualizar coisas, que parecem, assim, um bocado estranho por, pronto, o desenho, não sei o quê. E, no entanto, tenho dificuldade em visualizar coisas. Portanto, muitas vezes, até mesmo para criar desenhos, eu preciso de referências, preciso da ajuda de algo. Ou são coisas que eu já sei desenhar e que já o faço de uma maneira mais mecânica. Ou então eu tenho que aprender a desenhá-las olhando para elas. Portanto, às vezes torna-se difícil, por exemplo, se eu ler a descrição de uma personagem, eu não estou propriamente a ver a personagem. Portanto, às vezes torna-se difícil alguns livros influenciarem o meu trabalho artístico. No entanto, de certa maneira, estão a influenciar porque eu, neste momento, tenho vontade de desenhar, por exemplo, capas para alguns livros que já li. Sinto que, às vezes, os mais fáceis de fazer isso sejam os clássicos, por ser leituras talvez um bocadinho mais universais do que outras leituras mais específicas que eu faço. Mas, sim, começo a ter vontade de criar algo relacionado com aquilo que eu li. Só que existe aqui uma barreira, e eu estou a pensar, por exemplo, em contos, que eu gostava de fazer uma ilustração, como se fosse, por exemplo, a capa do conto. Existe uma barreira, principalmente, com contos mais detectivos que livros maiores. Mas, quer dizer, acaba por ser a mesma coisa. Que é a barreira de... Eu não posso mostrar demais. É a mesma coisa que fazer uma review. Eu acho que não devo contar demais, mas tem que ter alguma narrativa para que, de alguma maneira, se chame a atenção a quem não leu o livro, mas quem tenha lido também reconheça o que é que eu estou a colocar. E isso acaba por ser um exercício muito interessante, mas também difícil. Quem sabe, nos próximos anos, consiga desenvolver melhor isso. Ela pergunta-me também, para quando uma graphic novel da Mafalda? Quem sabe, quem sabe. Graphic novel, não sei. Não sei se farei, antes disso, ou uma zine. Provavelmente, será que o que será mais fácil de fazer é uma zine. E depois, algo mais do género de um álbum ilustrado. Mas sim, gostava de pegar numa personagem que eu tenho, que eu não tenho aqui nada para vos mostrar. Tenho. Vê se não cai tudo. Que é este skill, que é o Shubby. Gostava de criar algumas histórias com ele. Não é por falta de ideias. É uma questão de nos sentar e começar a programar essas ideias. Graphic novel, quem sabe no futuro. Não sei se necessariamente será com o Shubby ou com outras personagens que eu invente. Mas, provavelmente, antes disso, haverá zines. E depois, álbum ilustrado. E depois, quem? Quiçá. Uma graphic novel. O Fernando da NGTV pergunta-me, Qual o meu mangá, ou mangás preferidos? E que livros de autores japoneses já leste? Eu estou a gostar muito de um mangá que estou a ler neste momento. Que foi recomendado pela Tina e pelo Filipe, e que eu esqueci-me do nome. Porque é muito outro livro, mas eu vou já ver. Autores japoneses. Eu acho que li pouco. Estava a pensar se... Tenho alguns livros na minha estante, mas que não são de autores japoneses. Talvez aquilo que eu tenha lido mais recentemente. Eu hoje não me recordo se ele é japonês ou não. Vou já ver. O mangá que eu estou a ler é o The Promised Neverland, que estou a gostar bastante. Do Kaiyushirai. E gostava de ler... Mas é daquelas mangás super longos. Gostava de ler o... Sakura, The Cardcaptor. Eu digo em inglês porque é a versão que eu conheço. O último autor japonês que eu li foi o Koji Suzuki, que escreveu o Ring, ou o Ringo. E deve ter sido dos poucos autores japoneses que eu li. Tenho de levar isso. Aliás, aquilo que eu gostava de ler japonês, eu gostava de ler imenso histórias tradicionais. Fairy tales. Porque eles têm... Têm coisas muito giras. O folklore japonês é muito interessante. E eu conheço pouquíssimo. Portanto, tenho de pensar nisso. Tenho de começar a procurar. Porque é algo que faz falta na parte das minhas estantes do folklore. Adora. Perguntou-me. Qual o livro que adaptavas em cinema? E eu, apesar de ter receio de qual seria a adaptação deste livro, gostava... Adoraria... Ai... Adoraria ver a série Seven Waters em cinema. Especialmente com... Aquilo que se consegue fazer hoje em cinema, ou em série, ficava espetacular. Seven Waters, da Juliette Marillier. Acho que ficava absolutamente fenomenal. A Suspiros, da Bia, pergunta... Se pudesse adaptar um livro ao cinema, que autor escolhias para as personagens principais? É muito difícil, para mim, estar a dizer isto ou aquele ator, porque eu, quando imagino uma história, não estou a imaginar a parte física das personagens. Portanto, estou mais focada nas ações e no desenvolvimento de personagens, do que propriamente no aspecto física. Portanto, não consigo dizer... Ah, gostava deste ator ou aquele ator para esta ou aquela personagem. Especialmente porque eu vou manter na onda de dizer que gostava de ver o... A série de Seven Waters adaptada a cinema. Imaginem qualquer coisa, tipo os filmes do Senhor dos Anéis, mas em Seven Waters. Era lindo. E eu não me lembro das características das personagens físicas. Portanto, não estou agora a conseguir pôr um ator ou atores para as personagens principais. E se fosse uma adaptação muito hollywoodesca, eu acho que eles iam estragar a parte da caracterização das personagens. Portanto, no entanto, também gostava de ver qual era o outro que eu estava a me lembrar agora. O Firebrand, da Marion Zimmer Bradley. Também fazia uma adaptação espetacular. Se fosse uma adaptação do género que fizeram do outro livro dela. Ok, agora me estou a lembrar. Não me estou a lembrar do nome. Porque é do Rei Arthur. Estou careca de saber o nome do livro, mas agora está-me a falhar. Por isso é que às vezes dá-lhe de ter notas. Se fosse como essa, a adaptação, apesar da adaptação ser muito rápida para um livro de mil páginas, também era interessante. Se eu me lembrar, vou deixar os livros, a versão em português, nas descrições. A Marlene perguntou-me no Instagram se eu ia ler o segundo livro do Ring, que é o Spiral. E se eu fazer a opinião aqui no canal. Sim, vou ler. Espero, não quero prometer, mas espero lê-lo agora em Outubro. Porque apesar de eu inicialmente ter ficado irritada com algumas coisas que aparecem no The Ring, eu gostei. E entretanto acabei por ler o primeiro capítulo do Spiral. E parece-me que vai ser igualmente interessante. Este livro é meu. Também tenho aqui vários, agora, mais perguntas dela. Se eu prefiro livros únicos ou séries. Depende do autor e depende do género de livro. Se for ficção, prefiro livros únicos. Se for fantasia, prefiro séries. Paperback ou hardback? Paperback. Sempre. Série de livros favorita? Como série, Seven Waters, da Juliette Marillier. Alguma personagem que te identifiques? Eu não li o livro ainda, mas... Eu acho que sou o Azerafel, porque do livro Good Omens, do Jerry Pratchett e do Neil Gaiman. Pelo menos, a segunda série, eu sou muito parecida com o Azerafel. Porque ele gosta de comer e gosta de ler. Basicamente é isso. O que gostavas de perguntar ao Tolkien? Mais do que perguntar, eu gostava que o Tolkien tivesse tido a oportunidade de ter uma vida diferente e poder dedicar-se à escrita 100%. Porque algumas das histórias que ficaram por contar tinham ganho muito com isso. Tirando isso, não vi nada assim que gostasse de perguntar ao Tolkien. Talvez depois de ler a biografia oficial, tenha alguma coisa que gostasse de perguntar. Lugar favorito da Terra Média? Minas de Mória. Eu adoro as Minas de Mória. Não me perguntei porquê, porque ele é super... Há de sítios mais estranhos, mas eu adoro as Minas de Mória. Também acho interessante as terras do Sauron. Só gosto de coisas escuras, aparentemente. Mas eu penso que vou ter mais respostas sobre essas terras noutras leituras, como o de Silmarillion, Unfinished Tales, histórias inacabadas e todas as outras coisas extra que eu tenho por aí. Portanto, estou mega curiosa com isso. Também gosto muito de Lothlórien. Há está também outro local bastante misterioso. Dos quais eu agora já sei mais coisas do que há uns tempos atrás. Personagem que mais gostas da Terra Média e o que mais odeias? Eu, por acaso, engraçado, não odeio nenhuma personagem. Eu até gosto das aranhas. E não gosto de aranhas na vida real, mas no Senhor dos Anéis até gosto de aranhas. Personagem que mais gosto? Gosto do Sam. Gosto do Sauron. Sauron? Não. Saruman. Saruman. Por culpa, em particular, do autor que faz de Saruman. Gosto do Tom Bombadil. E porquê que não há mais coisas sobre o Tom Bombadil? Olhem, exatamente. Perguntaram ao Tolkien. Porquê que não há mais coisas sobre o Tom Bombadil? O que é que é o Tom Bombadil? Que é a pergunta que toda a gente fica quando lê mais coisas sobre o Senhor dos Anéis. Gosto do Gimli. Porque, em geral, os anões são personagens muito interessantes no Senhor dos Anéis. Aliás, em quase todos os livros de fantasia eu acho piada aos anéis. Ainda não percebi porquê é essa tendência. E eu acho que era capaz de estar aqui e dizer quase todas as personagens do Senhor dos Anéis. Ela perguntou-me também o que eu gosto de fazer nos meus tempos livres, para além de desenhar e ler. Boa pergunta. Ver o YouTube, o meu terceiro hobby, gosto de passear, mas é algo que não tenho feito muito nos últimos tempos. Gosto de tirar fotografias, eu ia dizer de paisagem, mas não é bem de paisagens, é mais de detalhes. Mas também é algo que, ultimamente, também não tenho feito. E, basicamente, é isto. Também poderia dizer que gosto de ver filmes e séries, mas ultimamente não tenho visto nada. Aliás, eu mais facilmente vejo um filme e uma série repetidamente do que, às vezes, ver coisas novas. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria? Ora, eu gostava de manipular o tempo. Um para o meu dia ter 48 horas e eu poder dormir 10 ou 12 e depois ter tempo para fazer o resto das coisas. E ler. 5 ou 6 horas para ler, 6 ou 8 horas para trabalhar, as respectivas horas para comer e depois 10 horas para dormir. Acho que 48 horas ficava com o tempo suficiente para fazer isso de tudo. Ela pergunta-me qual o último livro que te fez rir. Deixa cá ver os últimos livros que eu li. Eu, provavelmente, um dos últimos livros que me fez rir, terá sido um dos últimos que eu li do Terry Pratchett. Que eu não me recordo qual é que foi, mas o Goodreads diz-me que foi o Small Gods. Sim, sem dúvida. Small Gods, antes disso, qual é que foi? Eu ando a ler pouco Terry Pratchett, tenho que mudar isso. Não, por acaso até já li 3 este ano, mas preciso ler mais. O Witches Abroad e o Reaper Man. Mais o Witches Abroad do que o Reaper Man. Portanto, foi um dos últimos livros do Terry Pratchett que eu li e que me fizeram rir. Este livro é meu e a Shelf of One's Own perguntaram-me duas perguntas semelhantes. Portanto, se costumo desistir de livros ou o que te faz abandonar um livro. Eu, por norma, não me costumo muito abandonar livros. No entanto, tenho algumas razões para abandonar livros. Ou já aconteceu, pelo menos, com um thriller e eu descobrir tudo e desistir, porque não valia a pena continuar a ler aquele livro. Já me aconteceu ver spoilers. E apesar de eu ser uma pessoa que até, por norma, não tem problemas com spoilers, os spoilers foram tão grandes, 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 que eu desisti do livro. Porque há pessoas que não conseguem fazer reviews sem contar a história toda do livro. Já estive por fazer um vídeo sobre isso no dia deste espaço. Ou então há um livro que eu percebo que não vai a lado nenhum, que não vai sair daquele registro, que não me vai entregar nada e que eu... Adeus, não vale a pena. Há livros que eu sei que não é o momento certo para os ler, ou que não está a dizer ler, então eu guardo-os para mais tarde. São mais ou menos estas as razões que me fazem não continuar a ler um livro. Este livro é o meu. Pergunta-me qual é a minha personagem feminina favorita. São duas. Ambas da trilogia Seven Waters. E está a me dar uma branca imensa no nome da principal. Só me estou a lembrar da Lydon. E estou-me esquecida do nome da mãe dela. A Sorcha. Exatamente, a Sorcha. São as duas das minhas personagens femininas favoritas. Seguidas pela Cassandra. Da Maren Zimmer Bradley. A Shelf of One's Own. E as últimas perguntas são todas dela. Algum género literário que gostasses de conhecer melhor? Ficção científica. É um dos géneros que eu neste momento estou a querer conhecer melhor. E estou a fazê-lo. Também gostava de conhecer melhor biografias. E já tinha aqui algumas para tratar disso. Mas ainda não o comecei a fazer. Que livros há que marcaram mais o teu percurso enquanto leitora? Brumas da Avalon, da Maren Zimmer Bradley. Livro que eu há bocado não me estava a lembrar. Fantástico. Uma Aventura. Detetive Maravilha. Uma regressão tão grande. A Praia Roubada, da Joan Harris. O Senhor dos Anéis. Quais os vídeos que te dão mais gosto de fazer? Vídeos que me dão a oportunidade de contar uma história. Para além de mostrar um livro. Eu gosto de... De dar a parte mais pessoal. Acho que é aquilo que enriquece os canais. Aquilo que nos torna individuais. Ou únicos. Em relação uns aos outros. É isso. É a história que nós... Ou a relação que nós temos com um livro. Com uma história. Com um autor. E eu acho... Eu gosto quando as pessoas trazem isso para os vídeos delas. E nem toda a gente faz isso. Infelizmente. Porque eu acho que, por exemplo, Booktube e vídeos sobre Booktube. A parte única é a parte mais interessante. E depois ela pergunta-me também. Quais os vídeos que te dão mais gosto ver? Apesar de eu gostar muito, por exemplo, do Booktube. Eu vou por mim a ir à descrição daquelas pessoas que escrevem quais os livros que estão a fazer Booktube. E a ver se os livros me interessam. E às vezes, quando não me interessam, desligo-me o vídeo. Portanto. Dos vídeos que eu mais... Como é que eu ia dizer ver? Os vídeos que eu mais gosto de ver. Depende também da pessoa. Porque há pessoas que... Eu sigo pessoas que às vezes falam de livros que não me interessam nada. Mas eu gosto de as ouvir. E gosto de... Porque lá está. Elas dão uma... Dão algo único. Elas acrescentam... Para além de mostrar o livro. Têm mais qualquer coisa. Elas mostram... Estou a falar delas porque... Estou a pensar em três pessoas em... Do Booktube Internacional, por acaso. Que falam de uma maneira muito específica. Por acaso, até podem ser quatro. Se contar com esse... Bem, não interessa. Não interessa a quantidade de pessoas que são... O que é que eles fazem? É que eles... Falam de uma maneira única dos livros. E é isso que eu gosto. Seja aquilo que seja. Seja vídeos de opinião. Seja vídeos de wrap-ups. Seja vídeos do que quer que seja. É as pessoas falarem. E darem um cunho pessoal àquilo que estão a falar. E por último. O que é que procuras nos livros? Boas histórias. Histórias que me entretenham. Histórias que me mantenham a minha atenção. E, basicamente, escapar da realidade através de histórias. Eu sempre gostei de histórias. Eu sempre gostei de me embranhar nelas. E aquilo que eu procuro é basicamente isso. E ficamos por aqui. Se tiverem mais algumas perguntas, deixem aí em baixo. Que eu respondo nos comentários. E até ao próximo vídeo. E aí E aí Tchau.